Música Muito obrigado deputado Adelino Parador Ainda nas breves comunicações eu concedo a palavra ao deputado Léo Moraes Por 5 minutos e a parte Deputado Ezequiel em seguida, na hora da inscrição Você já está no grande... não, em seguida, agora o deputado Léo Moraes com a palavra Gostaria de desejar uma boa tarde a toda a população Agradecer a Deus pela oportunidade de cumprimentar o presidente em exercício, deputado Edson Martins Em nome do deputado Aélcio da TV eu estendo os cumprimentos aos demais parlamentares Cumprimento a imprensa e principalmente as pessoas que aqui estão prestigiando a audiência Isso é a nossa sessão ordinária e que certamente possuem algum direito deturpado ou prejudicado E nada mais justo e razoável de vocês estarem aqui na Casa do Povo O local da defesa intransigente e ilegítima do interesse da sociedade rondoniense Sintam-se todos abraçados e bem-vindos Gostaria de, antes de qualquer coisa, fazer um agradecimento muito especial A população de Porto Velho, minha terra querida e amada, por acreditar no nosso projeto E nos destinar na eleição agora à Prefeitura do município Mais de 55 mil votos 26% A cada quatro pessoas, mais de uma pessoa acreditaram no nosso projeto Projeto que foi forjado na luta e no interesse das pessoas Em detrimento de interesses pessoais e também de grupos políticos Quem nos conhece, certamente sabe o que eu estou falando A defesa da ética, da moral e dos bons costumes Ela se consuma com as atitudes E não tão somente com o verbo, com a oratória e com a fala É muito fácil falar, deputado Aelcio da TV Falar até periquito fala Difícil é você ter o comportamento que a população espera A palavra, ela convence A atitude, ela conquista E assim nós conquistamos, sim, o coração das pessoas da nossa cidade O portovelense que aqui nasceu E o portovelense que aqui escolheu Como sempre tivemos retidão em nosso mandato Na condição de vereador Criamos o voto aberto Para ninguém se esconder atrás do voto secreto Criamos na Câmara Municipal A comissão de ética Para punir e avaliar Malversação de dinheiro público E má conduta de vereador Pedimos cassação de vereadores Na Assembleia do mesmo jeito Lutamos de forma intransigente pelo interesse de todos vocês Impedimos o aumento do IPVA Para que a população não pagasse a majoração do imposto Nos posicionamos contrário ao ICMS Da mesma maneira Evitamos retirada do direito dos servidores públicos do Estado Como a licença-prêmio Sustamos ato do Executivo Estadual Da mesma maneira Fui o vereador que mais economizei dinheiro público na história da Câmara Como deputado não tem sido diferente E é dessa maneira Que nós vamos conduzir as nossas ações Até o final dos nossos dias Enquanto nós tivemos o mandato investido do voto popular Gostaria de agradecer os 55 mil votos Destinados a gente renovar a esperança da população No mais, gostaria de me colocar inteiramente à disposição De todos os prejudicados Pelo financiamento estudantil Pela falta de pagamento dos mesmos É muito claro Queria deixar registrado Que só se faz luta Através das suas atitudes Fui forjado no movimento estudantil Fui presidente de centro acadêmico Presidente do Diretório Central dos Estudantes da minha universidade Fui presidente do Grêmio Estudantil no meu ensino fundamental Sempre estive permeado Por comportamento baseado Em luta do ensino, da pesquisa e da extensão O tripé da educação de qualidade E não poderia ser agora No momento de dificuldade No momento realmente Que estão a prejudicar os nossos estudantes Isto é A nossa massa pensante As pessoas que em muito vão colaborar Para o progresso e desenvolvimento do nosso Estado Eu não poderia agora Me esquivar dessa boa luta Meus amigos Mais uma vez Não na teoria Não na literatura Mas na prática Contem comigo Na condição de parlamentar Na condição de novos voos Que vamos alçar Que nós estaremos Sempre na defesa Do ensino de qualidade Na valorização dos nossos servidores Na manutenção De empregos públicos E principalmente Na expectativa De dias melhores Parabéns Sintam-se abraçados E contem conosco Que a luta está apenas começando Fiquem com Deus Muito obrigado Parabéns do padre E o Leo Moraes Parabéns aí Pela sua votação E a condição O seu entorno Música 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 Música